Averá um tranque acontecimento Que nunca se ouve aqui Apocalipse, tudo tá se cumprindo Mas a igreja faz-se Ah, aonde os crentes salvos estão Eles já foram embora Morá lá em Sião Ah, aonde os crentes salvos estão Eles já foram embora Morá lá em Sião Os filhos à procura dos pais Infelizmente não vão encontrar Concorrer com a igreja secreto Mas o pastor também não está Ah, aonde os crentes salvos estão Eles já foram embora Morá lá em Sião Ah, aonde os crentes salvos estão Eles já foram embora Morá lá em Sião Você é meu amigo que está fazendo Faça agora a sua decisão Não se iluda com os prazeres do mundo Ah, aonde os crentes salvos estão Pois não passa de ilusão E os crentes salvos estão Eles já foram embora Eles já foram embora Morá lá em Sião Perderam a salvação Perderam a salvação Porque rejeitou a Jesus Cristo Só resta agora o juízo final Ah, aonde os crentes salvos estão Ah, aonde os crentes salvos estão Eles já foram embora Morá lá em Sião Ah, aonde os crentes salvos estão Eles já foram embora Eles já foram embora Morá lá em Sião Eles já foram embora Morá lá em Sião Legenda Adriana Zanotto